Fazer um ano mágico e aí realmente me dedicar ao que agora eu estou a fim de me dedicar, que é ensinar a mulher. Eu ainda vou ver como eu vou fazer, se eu vou abrir uma academia. Tem online também agora, né? Exatamente, tem muita coisa. Que é absurdo. Você vê aí o BJJ Fanatics, porra, a parada vende muito. Eu tenho muita vontade também de fazer algum projeto, sabe? Eu ainda preciso amadurecer essas ideias, mas eu acho que eu me conecto muito com mulheres que, de repente, tem medo de começar ou tem alguma coisa que precisa... Porque eu curei tanta coisa com o Jiu-Jitsu, sabe? Eu era tão tímida, eu era tão ansiosa. Eu tinha, assim, os problemas em casa. Então, assim, o Jiu-Jitsu... Eu sempre digo que o Jiu-Jitsu me salvou. Então, eu acho que, de repente, pode salvar a vida de outras pessoas, entendeu? Então, eu quero também, de repente, fazer algum projeto com mulheres. Não que nós, homens, amo vocês. Mas eu acho que é uma coisa que eu me conecto, né? Sim, você se conecta, exatamente. Acredito em conexão, né? Tua que o nome aqui é ConnectCast. Eu até tento conectar conversas que não são luta, mas que podem se conectar com luta. Porque eu acredito que o Jiu-Jitsu seja, para muita gente, mais terapia do que esporte, propriamente dizendo. Você começa a entender que você pode fazer mais do que você acreditava que podia fazer. Começa a domar o ego. Começa a ter autoconfiança. Cara, o Jiu-Jitsu, ele te ensina a vida. Eu acho que depende muito de quem está te ensinando. É verdade. Quem está te passando. Senão, você aprende só o superficial, que é a luta, finalizar e tudo mais. E muito se você está indo com a cabeça aberta. É. Porque eu acho que também o Jiu-Jitsu, ele te mostra muito quem você é. Sim. Eu acho que quando você está ali assistindo um treino, você consegue muito ver a personalidade da pessoa, do jeito que ela treina. Tem que ser a pessoa que fala isso aqui. Sério? Sério. Quem foram as outras duas pessoas? Eu não lembro, eu juro por Deus, eu não lembro, mas falaram exatamente isso. Falaram, cara, não treino... Um foi o Vinícius e o Antony. No treino, você identifica todo mundo. Você vê o cara que foi finalizado pelo colega no dia anterior e que já chegou de cara amarrada. Não porque ele quer se superar mais, ele quer pegar o cara. Eu já digo diferente, eu já vejo diferente, eu vejo assim, por exemplo, o cara que, como é que eu posso dizer, o cara que pega, aí ele olha aqui, aí ele vai, não, vou com esse cara aqui agora, porque esse cara é duro e eu estou descansado. E aí, mas aqui eu vou, eu vou com esse aqui faixa branca, faixa azul, porque eu vou descansar para depois pegar aquele cara ali. Aí você vê que é um cara que ele não se desafia, que ele tem ego, que ele já vai se enganando, entendeu? Aí você vê um cara que, não, tipo, eu vou, ou pega e fala, não, vou descansar esse zinho aqui, eu estou cansado e tal, mas na verdade não está cansado, é porque ele não quer se botar a prova. Não quer bater num treino. Exatamente. Olha que doido. Aí você vê a personalidade da outra pessoa que fala assim, não, cara, eu vou fazer esse treino duro aqui e depois eu vou outro treino duro aqui, mesmo que seja ruim para mim, mas aqui eu vou aprender, é a cabeça de uma pessoa aberta, que tipo assim, não importa, ela está pensando na técnica, no aprendizado, na evolução. Desenvolvimento, né, cara? Exatamente. Então assim, você vê quem tem a cabeça aberta, ou uma pessoa que, pô, tomou uma ruim e fica triste, fica chateada, fica... E a outra pessoa que tomou uma ruim e já está indo na outra na sequência. Aí você vê como que a pessoa lida com os problemas, entendeu? O quanto um problema vai afetar a autoestima daquela pessoa. Porque isso é igual na vida, sabe? É a mesma coisa que você tem vários elogios. Você está ali, sendo elogiado, seu podcast e tal. Aí vem alguém e te fala uma coisa ruim. Aí aquilo ali acaba com o seu dia. Mas, pô, é assim que você vai lidar, sabe? Tanta coisa boa ali. Você teve mil elogios? Pô, você está evoluindo. Um monte de gente está vendo o seu negócio, sabe? É maneiro para caramba. Tem um feedback super positivo. Aí você vai olhar para aquilo ali, sabe? Aí você ainda pode... Se a sua personalidade for assim, você pode... Não, então, espera aí. O que esse cara falou? Ele falou uma coisa aqui que, de repente, eu vou usar aqui para melhorar isso aqui. Então, a gente consegue enxergar no treino de jiu-jitsu isso, entendeu? Às vezes, o cara levar muito... Putz, eu sou ruim. Ou pensar assim, não, mas, caramba, na verdade, que bom. Porque eu consegui ver aqui que eu errei. E, de repente, no campeonato, eu já não vou mais errar porque eu já errei aqui. Então, é tudo como você enxerga a vida e aí você enxerga o jiu-jitsu, entendeu? Perfeito. Eu vejo muito assim. Vejo muitas personalidades das pessoas. Nossa, principalmente por ser mulher. Quando o cara vem e fala assim, nossa, eu não vou apanhar para essa mulher. Eu já vejo numa expressão corporal, sabe? Do jeito que o cara vem, eu já sei... Ixi, esse aí vai vir para me matar. Ou o cara que vem aberto. Tipo assim, não, vamos treinar. Quero aprender com você. O cara sabe que pode fazer uma força a mais, mas aí ele dá uma segurada porque, na verdade, ele quer, tipo, putz, eu quero aprender a técnica que ela está fazendo aqui, sabe? Então, você vai... Identificando as pessoas. Você identifica a personalidade da pessoa, sabe? Ensinar com essa visão é o supra-sumo do que eu acho que é o jiu-jitsu moderno. O jiu-jitsu moderno, que eu digo, é porque hoje, diferente de 80 e 90, você não precisa ser um casca grossa para treinar jiu-jitsu. Antigamente era, porque o cara chegava lá e falava, putz, cheguei do trabalho, seis da noite, estou cansadão. Só tem monstro, vão quebrar a minha cabeça, eu vou embora. Já teve gente de subir a escada e voltar e falar, ah, não dá para mim, não. Eu vou apanhar muito. Hoje em dia, o professor inteligente não quer isso. Ele quer o aluno que pague o ano inteiro mesmo. Se tiver um plano anual, o cara banca e fala, cara, eu preciso disso aqui, eu quero isso aqui, porque a filosofia disso aqui está fazendo bem para a minha vida. Exatamente. Isso é o supra-sumo de tudo. Pô, assim, é o que eu falo, não é tudo. A maioria hoje em dia não está entrando para o jiu-jitsu para ser competidor. Não mesmo. Claro que tem, mas aí você também tem que saber identificar e separar. Exato. Entendeu? Falar assim, cara, eu não posso botar esse aluno aqui que vem quebrando todo mundo para treinar com esse aqui que acabou de chegar de um plantão bizarro e veio aqui só desestressar. Aí imagina, pô, quanta gente... Eu dei uma aula particular para um cara genial, que ele é prático de navio. Pô, que irado. O cara não pode se machucar. Não. Aí imagina, ele vai treinar numa... O prejuízo é gigante. Aí pô, tem um amigo meu que é cabeleireiro. O cara não pode machucar. Ele passa o dia inteiro atendendo e cortando o cabelo e fazendo, não sei o quê. Porque se ele machuca a mão dele... Tomar a mão de vaca. Pô, e o cara faixa preta, entendeu? Sim. Aí imagina, ele chega num treino e o faixa preta, ele é testado, né? Claro. Tipo assim, a galera quer ir para matar. Então, pô, você tem essa sensibilidade de falar assim, não, ele é duro, ele é faixa preta, mas, pô, ele não pode... Não tem como eu ir para matar esse cara. Aí você tem que controlar o teu ego, entendeu? Porque aquilo ali é muito mais importante do que aquele rola, sabe? Mas são pouquíssimas as pessoas que conseguem ver isso. É. Entendeu? Mas eu acho que é a gestão do local. A gestão do local. Isso aí é primordial. Exatamente. A gestão das pessoas que ali estão vão fazer a cultura da academia. Exatamente. Tem que ser desconstruída muito. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL